Música 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 Se quiser tirar o da calça eu posso tirar Se quiser ficar. Música 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 Eu me conheço, cara. Ei, minha filhinha. Eu só me acalmo com 60 pessoas. Deve ser mesmo. Ó, esses dias eu deixei a minha menina. Eu tava lá com o pai. Ela falou, pai, deixa o meu pai. Ah, daí não me rodei a minha. Não, lá. Só me rodei a minha. Só me rodei a minha. Até em quatro anos. A hora que ela me devolveu, ela me devolveu a merda. Mas eu não vi. Eu tô lá, se conversando. Ah, foi cabelo. Foi caro. Foi louco. Nossa, deu banho em mim. Tá doido. Quando chegou até aqui entrou-me em mim esta cidade. Aí, que me ajuda. Quando chegou aqui fora. E暗, England. Gente que tocou. Eita, precisa de filhos. Eita, translated. Ah, três, três, três. Ah, três, professor. Tinha, tem um prazer em mim. Ah, cara a ra tossa... Sent parse, porque sim. Jack sabia quem ele é marcado. 프로, ahum por quê? A dor agora não é nada, né? A dor é emocionada Meu filho!